Olá a todos, eu hoje trago-vos um vídeo então de sorteio e isto é dois produtinhos que eu adoro, que eu tenho, que eu adoro e que eu decidi encomendar para vocês porque são dois produtos que eu sei que muitas de vocês gostam e que não têm acesso aos mesmos por variadíssimos motivos e então eu decidi, eu queria fazer um sorteio antes mas decidi esperar mais um pouco para pedir este kit para vocês e eu sei que vocês vão adorar e é a minha forma de vos agradecer por me acompanharem, por todo o carinho que vocês me dão, por todo o feedback que vocês me dão porque imaginem o que seria uma pessoa que faz vídeos para o Youtube ter esta dedicação porque realmente fazer um vídeo, atualizar um blog com bom conteúdo e que seja feito com amor e carinho, portanto dá o seu trabalho, leva o seu tempo, portanto neste caso o motor, o que faz o motor funcionar são vocês, são as pessoas que nos seguem, são as pessoas que nos dão apoio e são as pessoas que, sei que há muitas pessoas que não comentam e eu percebo isso perfeitamente porque também faço o mesmo, às vezes, sei lá, por vários motivos, às vezes antes de dormir vou para a cama, levo o computador ou no meu telemóvel e fico a ver os vídeos das meninas que fazem Youtube, portuguesas e não só, mas eu vejo mais, é portuguesas e brasileiras e sei lá, estou ali, tipo, na ronha, não me apetece escrever, mas vejo e estou lá e eu sei que muitas de vocês também não comentam, mas sei que vocês estão sempre desse lado porque por vezes recebo mensagens deste tipo de pessoas, quando eu faço um vídeo que lhes toca mais ou que vá mais de encontrar aquilo que a pessoa gostou, eu só acabo por comentar e acabo por dizer que efetivamente me acompanha mas que nunca comentou, eu percebo exatamente isso, há vários tipos de pessoas e várias, cada um tem a sua maneira de estar aí desse lado e eu quero então agradecer a toda a gente, às pessoas que vim só, às pessoas que dão força que metem like, que dão força para que eu continue a fazer vídeos e então esta é uma prenda que eu decidi dar-vos porque o que eu posso fazer para vos agradecer é continuar a fazer mais e melhor mas também sabe bem ter aqui uma prendinha que pelo menos vai para uma de vocês e eu então vou vos mostrar, eu tenho aqui, como já vos disse, é um produto que eu, que são dois produtos que eu tenho eu tenho aqui os vossos e eu vou vos mostrar os meus, porque os vossos estão embaladinhos eu já vos mostro que está aqui do meu lado então, um dos produtos é o kit da 6 Plus, que é pura e simplesmente um kit de pincéis fabuloso em novembro deste ano vai fazer um ano que eu adquiri os meus primeiros pincéis eu já falei convosco sobre isso, na altura mostrei-vos em vídeo e tudo e então o kit traz estes pincéis todos este é o meu, como eu vos disse, eu vou vos mostrar muito, muito rapidamente como é que eles são portanto, traz estes pincéis, aqui está aqui um que está um bocadinho sujinho, peço desculpa mas como vos disse, este é o meu kit então, traz 5 pincéis assim e depois traz 5 mais compostos para pôr base, blush, contorno, etc pronto, estes pincéis são fantásticos e eu acho que vocês sabem disso muitas de vocês compraram ou gostavam de experimentar este kit precisamente por isso é que eu pedi-vos para vocês então ele é assim, são cerdas, ai, são cerdas super fofinhas mas dá para fazer, olhem, por exemplo, vou vos mostrar este para pôr aqui o eliminador, o eliminador não, o contorno eu não acredito que não me lembro eu não me lembro o nome dessa coisa, faz mal pronto, para pôr aqui para disfarçar as olheiras é ótimo para fazerem contorno, vocês veem, este é super preciso e o tamanho é ótimo portanto, tem aqui 5 opções para vocês fazerem aquilo que vocês usarem porque usar pincéis é mesmo isso, cada um usa como quiser a marca pode dizer, ah, isto é pó após olhos mas se der mais jeito no nariz, a gente usa no nariz pronto, eles são assim, são impecáveis e depois, traz estes 5 que eu adoro adoro, puro e simplesmente eu tenho estes 3 desde novembro estes 3, quer dizer, tenho ali os meus em utilização mas ao comprar este kit, veram mais estes 3 que eu já tinha, mas ótimo, nunca é demais um está sujo, o outro vai para lavar que são assim o que eu uso mais é este, assim redondinho, para pôr base ainda hoje utilizei o meu que está ali em utilização este aqui também é fantástico, estão a ver isto como vocês sabem, são tudo inspirações da marca Sigma portanto, ele é impecável também, sei lá para o contorno também, para aquilo que vocês quiserem portanto, este é o kit da 6 Plus que traz estes 10 pincéis o vosso kit está aqui este é o vosso kit que como vocês veem, está fechadinho está aqui, completamente embalado eu nem vou abrir, porque não vale a pena porque se eu não tivesse o meu kit, eu abri para vos mostrar mas este é o vosso kit, está aqui, tudo embaladinho não vou abrir, exatamente igual ao meu a caixa é durinha, é impecável depois tem aqui esta coisinha com o ímã que fecha pronto, este é o vosso kit agora, outra coisinha que eu tenho para vos dar que eu também sei que vocês adoram e muitos de vocês, lá está não têm possibilidades por vários motivos de adquirir ou porque é no ebay, ou porque tem que ser paypal ou porque tem que ser cartão de crédito ou porque não sei o quê eu comprei para vocês então, é esta paleta maravilhosa que tem uma data de sombras 120 sombras e eu adoro esta paleta na minha opinião, é uma das paletas assim, deste tipo que compensa mais porquê? porque tem bué, bué cores uma data de cores e depois tem os neutros portanto, está aqui tudo é assim eu acho que tanto para uma maquiadora profissional como para uma pessoa que gosta de se maquiar uma menina que esteja a começar eu acho que esta paleta é ótima porque tem aqui as opções todas eu vou abrir para vos mostrar então vocês abrem vocês já conhecem muitas de vocês já conhecem isto tem aqui estes papelotes que eu decidi não me deitar fora portanto, que é para proteger e então é assim estão a ver a infinidade de cores de amarelos, de verdes, de rosas de pretos preto com shimmer preto mate uma data de cores e depois vocês levantam aqui esta paleta esta parte e tem aqui mais cores portanto, são 120 cores estão a ver? é linda esta paleta é linda eu adoro utilizo muito dá imenso jeito mesmo que se vocês quiserem fazer uma maquiagem assim daquelas tipo inspiração ou uma coisa diferente baseado num tema as cores todas estão aqui portanto, é ótimo se quiserem também que a sombra fique mais intensa basta porem um bocadinho de água de tónico no vosso pincel que a cor vai ficar imediatamente mais intensa portanto é também uma ótima é um ótimo produto para termos na nossa coleção de maquiagem a vossa paleta está aqui fechadinha está aqui 120 cores portanto é exatamente igual à minha ela está eu não queria não, eu não vou tirar porque ela está porque eu recebi da marca assim portanto, eu vou deixar embalada está cheio de papel bolha para não chegar aí com nenhuma sombra partida então, eu vou deixar aqui como está vocês se não tivesse a minha lá está eu iria para vocês verem mas pronto eu vou deixar todas as regras no blog portanto, vão lá ver e tem lá todas as regras para vocês seguirem eu ainda não fiz o sorteio ainda não não decidi quais é que vão ser as regras mas vai lá está tudo certinho para vocês seguirem e então é assim é este kit vai para uma pessoa portanto e como são dois produtos que eu adoro gosto muito e sei que muitas de vocês gostavam de ter eu decidi então pedir para vocês também vou deixar o link de onde eu comprei portanto que é de uma loja que foi onde eu comprei os meus produtos eu também já lá comprei outras coisinhas e gosto muito é bastante rápido e vem sempre tudo muito bem embalado e são impecáveis e se vocês mandarem um e-mail a tirar dúvidas eles respondem-vos logo é impecável e pronto meninas eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo é mesmo a minha maneira uma das minhas formas que eu tenho que me compete de vos agradecer por estarem desse lado e eu espero sinceramente que vocês gostem e que vayam encontrar aquilo que vocês gostavam e vou ficar muito contente quando eu puder enviar este presente para uma de vocês eu quero mais uma vez agradecer-vos por todo o carinho pela vossa presença pelo vosso feedback por tudo pelas vossas visualizações e vemo-nos no próximo vídeo um beijo grande e até ao próximo Mua 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 Mua